O Panorama Campolim é um projeto diferenciado e especialmente pensado para quem não abre mão de mais qualidade de vida. Com mais de 79 mil metros quadrados, o Panorama Campolim terá condomínios individuais, lazer completo e acesso a uma linda área verde preservada. O primeiro condomínio reserva São Carlos. São apartamentos de dois dormitórios, sala em L para dois ambientes, com terraço, vaga de garagem e lazer completo para a família. Reserva São Carlos. Você sempre sonhou viver num lugar assim.